Jaime Camille, que de João Carlos se tornou Eva Maria em Por Ela Sou Eva, levava cerca de três horas diárias pra se montar, pra se tornar a personagem viúva de Zuluaga. Nos bastidores ele brincava que não levava jeito mesmo pra ser mulher, e que o papel fez ele admirar ainda mais o gênero feminino. Não é fácil mesmo ser a gente, né? Vamos falar a verdade aqui. Inclusive, finalizando as gravações, o ator disse que muitas vezes ele ia pra casa montado de Eva, não tirava maquiagem não, gente. E isso rendia momentos de bastante risada entre ele, a esposa e os filhos. Imagina só a cena.